Bora nessa comigo, vamos nessa Essa é o fundo do baú E eu adoro E eu adoro Quando você se separou Assim a minha vida teve Fim, sofri, chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você, por você Quando você se separou De mim Eu, pensei que ia até morrer Depois, lutei Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você, com você, com você E mesmo assim ainda Eu não vou dizer que já te esqueci Eu pensei Se alguém vier me perguntar E mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer ninguém que amou Tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu O amor que eu te dei Quando você se separou De mim Assim Minha vida teve Fim Agora É eu Nem quero lembrar Que um dia eu Te amei E sofri E chorei Eu te amei E chorei Não chora mais Tô curada Tô curada Dessa doença E mesmo assim ainda Eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer Ninguém te amou Tanto quanto eu te amei Mas você mereceu O amor que eu te dei Oh, 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 oh Quando Você se separou De mim Quase Minha vida teve Enfim Agora Eu Nem quero lembrar Que um dia eu Te amei Sofri E chorei Por você Eu chorei Por você Eu chorei É nóis Tchau 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 Tchau